Nem toda queda de cabelo é calvície, com o dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, nem toda queda é calvície? Muita gente confunde queda de cabelo com a calvície verdadeira, porque a calvície verdadeira é aquela alopecia androgenética, a gente fala tanto masculina quanto feminina, que é genética e a pessoa vai perdendo cabelo ao longo do tempo. Existem outros tipos de quedas de cabelo que se confundem. Às vezes a pessoa está tratando como calvície, se é, por exemplo, uma queda ocasional, que ela teve uma infecção, tomou algum medicamento, passou algum estresse. Então é disso que a gente vai falar, essas diferenças das quedas de cabelo. É interessante a gente falar sobre isso, porque realmente, hoje em dia, as pessoas entendem que o termo calvície, ele é amplo, né? Ele não significa aquele homem calvo de antigamente. Antigamente, para as pessoas, de uma maneira geral, calvície era aquele homem, o careca e tal. Hoje em dia a gente sabe que não. Hoje, a ciência evoluiu muito, né? Drematologia, principalmente, com esse campo da tricologia, a gente diferencia muito bem vários tipos de quedas de cabelo que se confundem. Por isso que é importante fazer o diagnóstico correto, porque às vezes você trata uma calvície como uma alopecia androgenética, masculina e feminina, e na realidade é um outro problema, e a pessoa não tem um resultado que ela deseja. Bom, vamos lá. E a gente, então, vem aí com uma série, porque existem vários tipos de queda, é isso? Elas têm nome, elas têm tudo. Os nomes meio complicados, né? Hoje a gente vai falar de efluvio, é um nome complicado, né? Nossa, difícil, é. Vamos pôr no seu filho, se não quiser, efluvio. Efluvio é uma queda aguda, assim, rápida. Então, por exemplo, foi muito comum na época da Covid, né? Que as pessoas tinham Covid e caiu o cabelo. Agora com a dengue também, daí um, dois meses, assim. Agora na dengue um pouquinho mais, três meses, a pessoa começa a ter queda de cabelo. Ou pós-gestacional, então a pessoa teve o bebê e depois caiu o cabelo. Ou tem uma anemia e caiu o cabelo. Então, essas quedas agudas, assim, rápidas e com grande volume, a gente chama de efluvio. E normalmente a gente consegue identificar uma causa ali do que ocasionou essa queda de cabelo, né? E esse tipo de queda, ela vem de uma maneira rápida e ela também vai embora rapidamente ou não? Depende da causa. Então, se a pessoa tem uma anemia e ela não corrige a anemia, ela tem uma queda e essa queda, ela continua. Por isso que é preciso identificar o que causou a queda. Se ela tem um problema de tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo, ela continua tendo queda, né? Então agora se foi, por exemplo, pós-gestacional, nasceu o bebê, teve a queda, o cabelo se recupera. Se foi pós-infecção, pós-Covid, pós-dengue, ele se recupera. Mas se é um problema que não é corrigido, aí essa queda pode se tornar crônica. Nossa, ela pode se tornar crônica? Quer dizer, então, aconteceu, né? Veio essa queda de forma abrupta. É importante procurar um profissional. Existem tratamentos? E isso é recuperável? Esse cabelo que foi embora, ele volta? Como é que é isso? É, se foi uma causa que ela passou, por exemplo, se teve uma infecção, curou, tratou, vai ter a queda, depois ela vai se resolver naturalmente. Por isso que a gente pesquisa se a pessoa tem alguma deficiência, ali de base, se ela tem alguma anemia, se ela tem alguma deficiência de vitamina, que aí você corrige isso e você torna essa recuperação mais rápida e não deixa ela ficar crônica. Então, agora, se uma pessoa tem uma anemia e ela não corrige a anemia, por exemplo, ela tem um problema de tireoide, ela não corrige o problema de tireoide, ela vai ficar com essa queda, fica uma queda crônica e não sabe por que o cabelo continua caindo. Então, para você que nos acompanha, se tiver uma queda de cabelo acentuada, e isso a gente considera acima de 40 a 60 fios por dia, procure o seu dermatologista para identificar o que causou essa queda. Então, são feitos exames, avaliações e, a partir desse resultado, te indicar o tratamento correto.